E aí gurizada do rock e reggae music Primeiramente foi um prazer trazer esses meus brothers aqui da Pildes Pra subir no palco aí do Mísseo Motos e fazer um som O reggae é isso aí, cara O reggae anda lado a lado com o rock and roll São irmãos, tá legal? E é um prazer, cada vez que eu levo o reggae É um prazer aguentar essa bandeira cada vez mais Eu quero continuar esse trabalho, esse som É um prazer, cada vez que eu levo o reggae Juntamos, pô, vamos fazer o que nós gostamos Old school, rock and roll, de verdade Mas queria agradecer a organização, a Novos Horizontes A diretoria do Clube 28 A todo mundo que está envolvido por trazer à tona essa cultura Que música, cultura e rock and roll e tudo mais Muito obrigado, só temos a agradecer Não temos grana Só temos essa banda E o que a gente canta Eu sou a capitão, eu sou a capitão Eu sou a capitão, eu sou a capitão A Cura!